Bom dia a todos. Fazer um pequeno preâmbulo, presidente. O ministro havia feito um apelo para que nós não olhássemos para o passado, mas o que as comissões analisam são sempre o passado. E é impossível, ministro, se me permite afirmar, ignorar a morte recente, uma pilha de cadáveres que nos assombra todos os dias, e que nos assusta e que nos entristece de 450 mil mortos já pela pandemia. Mas partindo para os questionamentos que vou fazer, a V. Exª, gostaria de respostas objetivas, são perguntas objetivas feitas, a V. Exª. A primeira delas é sobre um decreto que o Presidente da República anunciou que já há uma minuta para impedir que os governadores mantenham as medidas de distanciamento social. Gostaria de perguntar, a V. Exª, se a V. Exª participou da construção dessa minuta desse decreto, se a V. Exª defende as medidas de distanciamento e isolamento social, se vai assinar esse decreto caso ele seja publicado ou se não vai assinar. Perguntar a V. Exª muito objetivamente, sei que a V. Exª esquivou dessa pergunta na CPI do coronavírus, e gostaria de fazê-la muito objetivamente agora, a V. Exª. pessoalmente defende o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina como medida de prevenção ao coronavírus. Se a V. Exª entende que isso é uma política pública viável, ou se não é viável, isso é uma pergunta sobre o presente, sobre o que a V. Exª pensa hoje, se defende sim ou não, porque o Presidente da República, há três dias apenas, Sr. Ministro, defendeu o uso preventivo da hidroxicloroquina. Eu gostaria de perguntar a V. Exª muito objetivamente se a V. Exª concorda ou discorda com o Presidente da República e a afirmação que ele deu há três dias atrás. Outra pergunta muito objetiva ao Sr. Ministro, é que o Presidente da República criticou por diversas vezes a Coronavac, a vacina de tecnologia chinesa feita em parceria com o Instituto Butantan, por conta da sua suposta falta de eficácia. Eu gostaria de perguntar se a V. Exª concorda com a afirmação do Presidente da República de que a vacina carece de eficácia, de que a vacina carece ainda de mais estudos científicos ou se nós deveríamos adotar outra vacina de outro país, já que a vacinação só começou até agora graças ao trabalho do Instituto Butantan, 66% das vacinas aplicadas vieram do Instituto Butantan através da parceria com a Sinovac. Gostaria de perguntar também a V. Exª quem fez a indicação do Superintendente do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, afastado agora por envolvimento com o escândalo de corrupção. Se V. Exª sabe quem fez essa indicação, por que foi feito agora esse afastamento e quais indícios que os senhores têm, além dos já revelados pela imprensa, de envolvimento em escândalo de superfaturamento na área da saúde no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar também a V. Exª, sei que já respondeu em relação aos insumos, mas reforçar a pergunta sobre a promessa de vacinar um milhão de brasileiros ao dia. Nós, de fato, atingimos essa marca em determinado momento, mas essa vacinação caiu. E eu gostaria de perguntar a V. Exª se a falta de insumos não se deve a uma negligência criminosa do governo na negociação desses insumos com os países responsáveis por enviá-los ao Brasil, principalmente em provocações desnecessárias do Presidente da República à China. Além disso, gostaria de perguntar a opinião de V. Exª sobre a aglomeração do Presidente da República em praias, em desfiles de motocicletas, como foi feito na virada do ano, e se tudo isso não contribuiu para o cenário catastrófico que nós vivemos hoje. Aliás, diziam os antigos ministros que a verba movem exempla trahum, as palavras movem e o exemplo arrasta. Se o Presidente da República não arrastou o país para essa crise e para esse abismo para o qual nos caminhamos em relação a essa pandemia agora, possivelmente com uma terceira onda, e também saber o que o Ministério faz para evitar e quais dados o Ministério tem em relação à existência, ao surgimento de uma nova terceira onda, e se a negligência na vacinação por parte do Governo Federal não fez surgir a variantes como a P1, no caso de Manaus, se a gente tivesse evitado, tomado uma medida de coordenação nacional do enfrentamento à pandemia, se a gente não tivesse, não teria evitado todas essas mortes, se a gente pudesse ter evitado o surgimento dessa nova variante. E para finalizar, Sr. Ministro, eu gostaria de perguntar se V. Exª realmente acha que vale a pena associar o nome de V. Exª a um governo que vai ficar marcado pela história como um dos piores governos da história do país, como um dos governos mais corruptos e como um dos governos que mais matou brasileiros, associando para sempre o nome de V. Exª a um governo assassino e corrupto. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, responder ao deputado Kim Kataguiri. Em relação ao decreto, eu não tenho conhecimento desse decreto. Em relação à prevenção da Covid, a prevenção da Covid-19 é feita com aplicação de vacinas. Em relação à Coronavac, a Coronavac é um agente imunizante que tem um registro provisório, registro emergencial, na Anvisa, e ela tem sido importante para o nosso programa nacional de imunização. Embora tenham surgido relatos de algumas evidências, dando conta que essa vacina não teria uma efetividade maior em indivíduos idosos. O Ministério da Saúde analisa isso com a devida cautela, esperando que tenhamos dados mais definitivos, mais concretos. Ontem mesmo eu falei com o doutor Dimas Covas, que é alguém hoje da minha relação pessoal, acerca desse tema. O Brasil tem estudado esse assunto. A pesquisa de Serrana é uma pesquisa importante, que trará respostas. E, independente de ser essa vacina de uma efetividade igual a outras vacinas do Programa Nacional de Imunização, ela tem sido importante. E essa queda que acontece na vacina, já é um indício do que, na prática, tem funcionado. Em relação ao superintendente do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, talvez V. Exª não estivesse aqui, como eu falei, mas ele foi exonerado e ele vai ter naturalmente o direito à ampla defesa e o contraditório para fazer a sua defesa. Em relação aos insumos estratégicos para o sistema de saúde, é uma preocupação permanente do Ministério, porque essa doença é uma doença insidiosa, é sujeito a variantes do vírus, que podem pressionar o sistema de saúde de uma forma que nós, às vezes, não temos nem como prever o quão possa ser essa pressão. E o Ministério da Saúde tem atuado, seja no mercado nacional, para a aquisição desses insumos e oferecer o suporte a estados e municípios, embora seja deles a obrigação de adquirir esses insumos. Nós temos, agora mesmo, nós fizemos uma compra por intermédio da OPAS aos Estados Unidos, já chegaram 800 mil unidades desses kits, chamados kits de intubação, e há mais, até 2,5 milhões de itens em complemento a esses 800 mil para comprar, e uma estratégia de buscar mais, para que o Ministério tenha um estoque regulador, que possa dar um suporte e não fique o Ministro da Saúde nessa situação aflitiva de ter que socorrer pessoas que ficam com dificuldade de síndromes respiratórias agudas graves. Então, temos trabalhado para isso. Pessoal, vocês acabaram de ver o Ministro Queiroga respondendo aos meus questionamentos e não respondendo a boa parte deles. Primeiro que ele não disse se ele, pessoalmente, é defensor ou não da cloroquina como medida de prevenção ao coronavírus, como o Bolsonaro defende. Só disse que, sobre prevenção, eu defendo vacina, né? Ou seja, ele quer ficar bem com seus colegas, com os profissionais de saúde, mas, ao mesmo tempo, que não quer contrariar o Bolsonaro. Não quer defender o certo, não tem a coragem de defender aquilo que é correto em nome da manutenção do seu cargo. Para além disso, não disse quem foi que indicou o militar que comandava a Superintendência de Saúde do Rio, que fez aqueles contratos superfaturados e que foi afastado por corrupção. Ele falou, eu afastei. Beleza, se afastou. Mas quem indicou? Ele estava lá. Quem é que colocou aquele sujeito lá? Isso o Ministro não respondeu. E eu não fui o único a perguntar. Outro deputado também perguntou e o Ministro não quis responder. Se negou a responder. E, por fim, também se negou a fazer qualquer comentário, a responder a pergunta sobre o distanciamento social. Se ele defendia o distanciamento social ou não. tendo em vista que o Bolsonaro tinha acabado de promover uma aglomeração ali com os motociclistas. Enfim, ele se omitiu nos principais questionamentos e ainda deixou no ar. Faltou com a coragem de responder as perguntas objetivas que eu tinha feito e que eu tinha pedido respostas objetivas. Está aí o retrato do governo Bolsonaro. É covardia? É mentira? É esse bagre saboado que vocês estão vendo aí na comissão? E aí E aí E aí